Elas têm um tratamento no Brasil semelhante ao tratamento que têm as empresas nacionais. Nada temos contra as corporações internacionais. Temos tudo a favor. Elas não são um mal, elas são um bem. Qual é a oportunidade da participação de empresas estrangeiras na exploração e operação? É sempre necessário uma exploração, sobretudo no pré-sal, que é uma atividade cara, que compareçam empresas internacionais, junto com a Petrobras e junto com empresas nacionais brasileiras. Tem sido assim no regime de concessão anterior e que está vigente também agora, não para o pré-sal, mas para áreas fora do pré-sal. E é assim também na exploração de blocos em terra. É bom que elas continuem no Brasil e que prosseguam ganhando dinheiro e fazendo com que o Brasil também se desenvolva, se expanda e ganhe dinheiro. O senhor considerou o leilão um sucesso, mas não esperava que houvesse algum ágio, pelo menos? Antes do leilão, o senhor não esperava que houvesse nenhum ágio? Eu esperava que houvesse a participação de consórcio ganhador deste leilão. Na medida em que nós fizemos um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais, nós, desde logo, nos manifestávamos satisfeitos com o lance de 41,65%, que é o que aconteceu. E essa participação de 40% da Petrobras não vai ficar pesada para a empresa, porque, afinal de contas, ela está com a capacidade de investimento não muito alta. A esquerda que se trata de uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras, e a empresa brasileira. Nós estamos muito orgulhosos com a participação dela. Como é isso bom para o Brasil, quando, no final do dia, apenas um bidder veio para o Brasil, não os 40% que nós esperávamos para? Como é que isso concluiu como bom para o Brasil? Nós temos uma consórcio que incluiu empresas de três diferentes continentes. Nós temos empresas de internacionales de Europa, nós temos empresas de nacionales de China, e nós temos a Petrobras. Então, nós temos muito bons parceiros para ajudar o Brasil a desenvolver nossos processos. Muito bons parceiros em termos de capacidade, técnico, econômico e financeiro. Não são outras empresas que estão assustadas? Você fala sobre a maior proporção de dinheiro que vai para o governo brasileiro. Não é isso que estão assustadas? Isso é algo que é muito usual. Para uma oportunidade muito gigante, como nós oferecemos agora. Então, a grande vantagem do governo é usual. É usual em Noruega, é usual no Reino Unido, no Norte. Isso é usual. Isso não é um grande problema para uma oportunidade gigante. Se você tivesse uma pequena, você poderia ser certo. Mas, nesse caso, nós estamos enfrentando uma oportunidade gigante, de cerca de 8 a 12 bilhões de recursos. Então, isso é usual e comum para esse nível do governo. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. A ANP agradece a presença de todos. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro, entrevista com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e a diretora-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Magna Chambriati. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto